Estamos no último semestre da nossa gestão, onde procuramos ter uma visão múltipla de todos os departamentos e tocar o clube com muita responsabilidade financeira, austeridade e eu gostaria de dividir isso com vocês. Não, a Ípica não faz tantas obras, a Ípica faz as obras necessárias. Como é que se identifica as obras necessárias? Através de pesquisas. O clube hoje se utiliza muito dessa ferramenta de pesquisa para entender aquilo que o sócio quer. E também o convívio no dia a dia dos seus diretores, que trazem essas demandas para a diretoria identificar as obras necessárias. Eu vou dar um exemplo. Em 2011, eu fui muito criticado na realização da academia. Fizemos um buraco gigante no meio do clube e as pessoas se preocupavam. Vocês conseguem imaginar hoje a Ípica sem academia? Hoje nós somos mais de 5.500 alunos entre o fitness e a academia, quase 5.500 praticantes. Hoje a Ípica tem, das 30% das pessoas que entram no clube todos os dias, 30% tem o destino de malhar na academia. Então, gente, é um exemplo típico. Hoje as obras que são realizadas hoje, que algumas pessoas podem dizer pô, isso aí não precisava. Com certeza daqui a 5, 10 anos vão parar para pensar assim, olha, a diretoria teve a visão de fazer essa obra no momento certo. Não em hipótese alguma, a Ípica, conforme a gente pode ver nesse gráfico, ela mantém o mesmo padrão de mensalidade dos últimos 30 anos. Então, essas mensalidades são corrigidas apenas pela inflação. Mas, então, mas tem milagre? Como é que a diretoria consegue fazer tantas obras com a mesma mensalidade? Eficiência de gestão, austeridade no trato dos recursos do clube e do associado. Com isso, a gente conseguiu ter um acúmulo de verbas que possibilitou à Ípica poder realizar todas essas obras que estão sendo realizadas no clube. Não, não. Vocês podem ver por esses dois gráficos que não houve. A Ípica tem um crescimento linear da sua população, que é praticamente um crescimento familiar ao longo das últimas décadas. Por que que se tem a sensação de um clube cheio? Por quê? Após a pandemia, o associado e o ser humano, de maneira em geral, pelo mundo todo, eles passaram a querer viver mais. Eles passaram a prezar mais pela sua saúde. Então, eles estão se exercitando mais, vindo mais à academia. E o que é mais importante? Querendo conviver mais com os seus amigos. Então, você tem um aumento, você percebe aqui por esse gráfico, você tem um aumento da ordem de 30% a mais na frequência dos associados. E é por conta disso. E não por um aumento populacional. As obras mais importantes dessa gestão, e que um pouco ainda vem da gestão anterior, que também é conduzida por nós, eu poderia elencar o multiuso, que ficou pronto recentemente, que está abrigando inúmeras atividades, tá? Eu vou até lê-las, porque são tantas. Pré-esporte, fitness do Bem Viver, pilates, yoga, karatê, maitai. E, em breve, também, o xadrez, que está aqui na piscina, provisoriamente, também vai passar para esse novo prédio. Bom, por conta desse prédio, com quase 1.700 metros, obviamente, você vai ter um fluxo de pessoas e de automóveis muito grande naquela região. Então, também o clube viu a necessidade de se fazer novas vagas de estacionamento. E tínhamos naquela região uma área semi-abandonada. Era um talude grande, tá? Que era uma área importante do clube, que era um desperdício. Então, a diretoria arrimou tanto a parte externa, o muro externo, passou a ser um muro de contenção para que a gente pudesse preencher aquele vazio com terra. E, também, um muro arrimo interno, tá? Isso fez com que, além da gente criar essas 60 vagas, um novo acesso, que poderá ser muito importante nos grandes eventos do clube, como Festa Junina e as grandes festas do clube. E, também, a melhoria estética da quem olha o clube de fora nessa rua do fundo do clube, que agora não me ocorre o nome, tá? Então, essas são as obras ali do multiuso. Também, vizinho, o complexo do futebol, que a gente carinhosamente chama de arena hípica. Todos os campos da hípica, hoje, são dotados de irrigação, de drenagem, tá? Um deles é grama sintética, o que é importante, porque a utilização é muito constante e faz com que a grama tenha um certo desgaste, tá? Então, hoje, a hípica tem cinco campos de futebol, todas com padrão FIFA, para não exagerar. São gramas especiais, drenagem, irrigação e uma manutenção espetacular. Bom, também temos o complexo hípico, tá? Uma nova pista foi construída no mesmo padrão daquela existente, também com padrão mundial de qualidade, tá? Aonde a gente vai abrigar agora a escolinha de piso, tá? Que também vai mudar, da onde está hoje ao lado do catetinho, ela vai mudar para o padrão 6, que também aparece aqui as baias, tá? E o mais importante, o barracão de feno, que faz com que você tenha um controle dos insumos do clube, né? Era comum você chegar à hípica nos últimos anos e você ver aquele monte de serragem, aquele monte de feno, desabrigado, e o controle disso era muito difícil. Então, a partir de agora, nós temos um controle constante, então você não tem perda de recursos do clube, tá? Daí nós temos, aqui na musculação foi feito o aumento do fitness, que era um clamor das praticantes, tá? Fizemos um aumento significativo, acho que mais de 30%, 40% da área existente. E daí, futuramente, temos agora o café, que deve ser implantado até o fim do ano. Também nós estamos fazendo a reforma da sauna, tá? Que também era um clamor de muitos anos dos frequentadores. E acima de tudo, gente, o nosso estacionamento, tá? Que vai trazer um conforto, assim, extremo para o associado. Muito se ouvia, muito se ouvia que nos grandes eventos do clube, eventos de tênis, eventos hípicos, o associado vir aqui, dar três, quatro voltas e voltar para casa porque não tinha onde parar. E eu vou mais além. Eu acho que a não construção desse estacionamento, futuramente, dificultaria muito a hípica fazer, principalmente os eventos hípicos. Porque, para quem conhece o dia a dia do clube, você tem que ocupar o Raspadão 2 com as cocheiras e o clube ficava sem opção de estacionamento. A obra do estacionamento foi aprovada na prefeitura em tempo recorde, com muito empenho dos nossos diretores. E tá, e tá, como vocês podem ver pela foto, está num desenvolvimento grande. E a gente pretende, se não conseguirmos acabá-la, deixarmos quase pronta até o final do ano. Nenhuma atividade do clube foi atrapalhada por esse grande volume de investimento. Nem agenda social, nem agenda cultural e muito menos a manutenção. Vocês podem ver aqui. Acabamos de, pelas fotos, acabamos de fazer a manutenção, a manutenção da pista existente de piso. Estamos fazendo aqui também a manutenção do picadeiro coberto, que estava com todo o madeiramento podre, tá? E todas essas tábuas estão sendo trocadas. Então, eu posso afirmar, você pode ter aí, porque é quase uma cidade, 300 mil metros quadrados, quase com estacionamento agora, quase 30 mil metros de construção. Quer dizer, então é natural que você tenha pontualmente algum problema de manutenção. Mas nada tem a ver com a questão de recursos do clube. Então, eu posso afirmar que nada está sendo atrapalhado no clube por conta do grande investimento em obras.